Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base quebrando o gelo, eu já estou descendo aqui para pegar o restante do etanol que tinha guardadinho aqui no canto aqui, eu acho que talvez seja um bom momento para a gente começar a descer o restante desses líquidos todos que tem disponível aqui, para a gente ter uma visualização melhor, tem mais etanol aqui, como é que eu posso descer aqui sem zoar demais, isso aqui é uma fumarola de vapor né, é fumarola de vapor, de vapor, ah então tem uma de vapor aqui e uma de vapor, cadê, aqui, tá, tem duas fumarolas de vapor, vapor frio não tem né, não vi pelo menos, não lembro de ter visto, Ok, vamos entrar aqui, na verdade vamos entrar por aqui, não vai entrar não, aqui vamos entrar por aqui, e aí aqui, botar uma escadinha, ou podemos descer por aqui sem escada, desce aqui, aí desce aqui, quando chegar aqui, sobe aqui, sobe aqui e abre aqui, que aí esse etanol vem tudo para o mesmo lugar, e a gente vai limpando esses bolsões de líquido que tem disponível, ops, aí ó, esse cano aqui mesmo, etanol e o fio, pode ser qualquer fio, eu preciso fazer um ajuste ali no, no, na bomba que está subindo o etanol das focas, aí assim, deixa eu ver se eles já estão terminando aqui, Ixi, tem mais um pouquinho aqui, tá, isso aqui é irrelevante, já está ligado, só falta o cano né, aí, boa, é o seguinte, o etanol das focas aqui, essa bomba aqui fica ligada o tempo inteiro, levando embora 500 gramas ó, e aí complica a situação né, complica bastante a situação, ou então, o ideal mesmo tá, como eu falei, quando eu fiz isso aqui a primeira vez, é que o viveiro das focas seja na vertical, né, um viveiro em cima do outro, então você pega um desse aqui, encosta em algum canto da sua base aí, e coloca um em cima do outro, né, e aí você só coloca a bomba no meio, aqui, porque demora né, pro, pro líquido escoar pra carro, então tem vários, tem mais de, sei lá, 300 quilos, é, deve ter mais de 300 quilos, mais de 200 quilos com certeza, tem de etanol parado aqui ó, então eu vou entrar aqui ó, vou fazer um, uma gambes aqui, vou entrar por aqui, geladinho, boa, deixa eu ver as plumas que eu acho que que tá acontecendo com elas, agora sim, agora vai hein, tá chegando agora o etanol, geladinho ó, menos 16, e aí a plumas quest volta, automaticamente volta também os bamuts, inclusive tá faltando um aqui né, faltando um não, tá, pra retomar esse viveiro aí, vamos trazer os bamuts que ainda tem disponível aqui, vamos continuar a derrubar esse material lá pra baixo, derrubar tudo, é, eu tenho acesso pra cá, tenho acesso por aqui ó, na verdade por aqui ó, tem muito minério de ferro ainda no mapa, aí boa, deixa eu ver como é que tá os trajes lá, tava perigoso a situação dos trajes, é, parece que tá regularizando, bom, o cloro desse lado aqui praticamente já foi ó, só que como eu tenho que empurrar ele por aqui ó, é, eu não posso fazer valer dessa pressão aqui, vou ter que mudar essas bombas de lugar, não vai ter jeito, ou só copiar, não, aqui eu não posso pôr por causa dos, na verdade posso, aqui, aqui eu já não posso, desse lado de cá tem 16kg de oxigênio, e aqui dentro meio que já tá estabilizando, mas eles ainda tão estourando os tímpanos ainda, esse é a água poluída que tá ficando no chão aqui, é de quando eles voltam com o traje sujo, traje sujo, trava a língua, é, aí esses, ué, isso aqui não, por que esses aqui de cima não tão, não tão com a configuração de puxar, material, essa config aqui ó, copiar configurações e cola aqui, aí, é, porque tá ficando parado o ovo ali e o telon, e aí pra tirar esse troço daqui, aqui, bom, aqui já tá tudo configurado, é, fertilização, hum, mano, não tá, não tá rolando, não tá rolando galera, a água tá muito quente, vou tirar essa pontinha aqui, senão isso aqui daqui a pouco vai acabar me dando problema, ah, na verdade, tem que pôr a ponta aqui né, nunca vão chegar lá, se não colocar uma escadinha aqui, eles perderam o acesso aqui também, ah, quando eu passei o cano aqui, eu tirei praticamente todos os acessos laterais aqui ó, agora que eu percebi, eles não tão conseguindo nem chegar aqui, ó, esse ovinho aqui, de bamult, vamos mover ele pra cá já, vamos recolhendo esses bamult aí, esse aqui também, qualidade, 151, vem pra cá, eu tenho a impressora de bom, 200kg de madeira, eita pomba, 14 de atlético, é o caso do narcoléptico né, o narcoléptico dá mais 5 pontos, esse narcoléptico é muito chato o narcoléptico, 14 de atlético, é quase já o limite né, o limite é 20, eu não sei porque tem essa limitação de 20 pontos, é, destrutivo, reação ao estresse, vou pegar, bem-vindo, quem é, é o Vinicius, Vinicius coelho, é o Vinicius coelho, valeu Vinicius, obrigado mano, seja bem-vindo, deixa eu dar aqui um pontinho pra você, a Jana já pode, colocar isso aqui, dar um chapéuzinho pra Jana, cadê o Vinicius, Vinicius gosta de vestir traje ainda por cima, pontinho, e pronto, todo mundo enxapéuzado, tem mais um Bamult vacilando aqui, fez cocô em tudo aqui, rapaz, esse aqui, esse é o famoso cagão né, ô louco mano, o cara arrebentou aqui, bom, vamos ver como é que tá a temperatura agora aqui, deu uma baixada boa, de 72, caiu pra 53, na parte superior aqui, onde é mais quente, tá 57, na parte do hidrogênio, na parte superior lá, tá 51, e aqui no meio né, tecnicamente onde seria mais quente, 45 lá embaixo, e lá em cima 50, tá ótimo, tá ótimo, deu uma controlada boa, baixou muito a temperatura aqui, baixou, subiu, subiu, esquentou, mas a água tá vindo aqui fria, ah tá, tá voltando agora, aqui ó, eles abriram aqui ó, vou tirar, isso aqui, vou colocar uma automação aqui, vou colocar um sensor, hídrico, tá pingando, tava pingando lá da bomba, ainda tá vazando um pouquinho, ó, de etanol, filha da mãe, peraí que não vai resolver isso agora, e aí eu vou usar aqui um sensor hídrico, cadê ele, um sensor hídrico, o ideal mesmo era eu pôr ele do outro lado né, e aí a bomba, quando eu subisse aqui, teria o suficiente já do lado da bomba, puxar a bomba um para o lado então, aí eu põe um sensor hídrico desse lado, esse cano vai vir até aqui, esse fio vai vir até aqui, e aí a bomba de líquido vem aqui agora, já vamos trocar, por um sensor hídrico assim, aqui em cima, tá meio que mantendo sempre o tempo inteiro cheio, ó, eu precisaria fazer um resfriamento aqui só pra, só pra água, deixar a água o mais perto possível, de zero graus, eu preciso fazer isso, que eu preciso contabilizar, eu preciso contabilizar essa, é que agora eu já passei o tubão aqui, aqui só vai ligar quando ficar acima, de 10 quilos, agora é só eles construíram o cabo aqui, já é, é galera, não tem jeito, a gente vai ter que perder mais um tempinho nisso aqui, as calorias voltaram a subir, né, pra quem não percebeu, elas já voltaram a subir, só que demora um pouquinho pra estabilizar, né, a produção aqui do plumesquish, mas já, tá no esquema já, inclusive deixa eu tirar essa bomba aqui e voltar, tira essa aqui também, poderia até estabilizar também agora ali embaixo, né, a produção aqui do, mas não precisa não, só o plumesquish já não deixa eu morrer, porque eu tava morrendo, tá, aos cada episódio, as calorias só, eita pomba, ah tá, já coloquei aqui, beleza, eu vou precisar fazer alguma coisa aqui, gente, não tem como, esse cano aqui, passando nessa área, não me ajuda muito não, vamos subir ele um pouco mais, aqui antes de subir ele um pouco mais, vamos subir aqui também, uns três de altura deve estar bom, né, mas aqui é uma área, não precisa de uma área gigante não, porque aqui é só pra resfriar aqui dentro, inclusive tá até subindo a temperatura, eu quero baixar a temperatura dessa água aqui, pra fazer neve o mais rápido possível, não faz sentido fazer uma área gigante, pra esse resfriamento, do lado de cá vai me atrapalhar, porque tem muito cano, poderia fazer aqui ó, desse lado, colocaria, vamos lá, vamos fazer isso aqui, eu preciso, eu preciso disso, não adianta, colocaria o resfriador aquático, mais ou menos, aqui assim, fazer uma célula de resfriamento, né, isoladinho, tem que ser um pouco mais pra lá, se eu quiser ter a entrada, no vácuo, né, se eu colocar dois blocos aqui, pra ligar ele, ou eu coloco ele no transformador, que é melhor, eu acho até, vou criar aqui um, um ambiente seguro, só que, esse tubo de gás aqui, eu preciso trocar ele pra diabático, senão vai dar ruim depois, na verdade, eu nem queria chegar até o final lá, tem uma turbinona aqui em cima, primeira turbina que eu tô construindo, 779 ciclos, não, não, construí lá em cima, é verdade, vou arrancar aqui, só vou fazer uma célula mesmo de resfriamento, é, mas eu acho que é melhor trabalhar com dois, resfriador aquático, assim, e assim, aí o que, isso aqui produzir, a turbina pode pegar, e, na pior das hipóteses, é como são duas linhas agora lá dentro, aí complicou, aí complicou fazer com o transformador, mas eu ainda acho que seria o ideal, deixaria aqui, isoladinho, bom, aqui eu posso fazer com o transformador grande, porque vai ser um pra cada de qualquer maneira, dois transformadores, um por cima do outro, dessa forma, chega aqui, e liga o fio, e o chumbo indo embora, certo, o retorno, dessa água, dessa forma, aí vamos passar o encanamento aqui, senão depois eu me complico todo, né, deveria ter construído o, ao contrário, deveria ter invertido a saída pra lá, que eu já saio, mas tudo bem, a gente sai pelo lado de cá, não tem problema, aqui, é a saída de líquido desse lado aqui, ela não me ajuda nessa posição aqui não, porque eu tenho que plugar a ponte aqui, tenho que pôr outra ponte aqui pra passar por aqui por cima, e vai ser o que eu vou fazer, aí essa aqui vai ter que vir por baixo, até aqui, chegando aqui, é cano radiador, então agora é uma ponte aqui, uma ponte aqui, uma ponte aqui, tensores térmicos, vou ter que utilizar, é claro, o néctar, né, que eu não sou bobo, eu boto o néctar, nessa brincadeira aqui agora, eu consigo entrar aqui, e fazer uns dispensadores, aqui, puxa aqui, puxa aqui, vamos ver o que tem na impressora, bora, e, pimba, olha aí, pior que eu acho que eu já tinha, não, 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 não tinha, esse aqui é o mesmo do, do capacete, né, então eu peguei o capacete aquele dia, e hoje eu peguei o traje, caramba, tô sortudo, viu, só tô tentando entender, essa descrição, ela põe o funk, em balançada de cabeça respeitosa, entre funcionários, por favor, se alguém puder me explicar, esta frase, aqui, entre aspas, balançada de cabeça respeitosa, entre funcionários, coloca aí nos comentários, porque, vou falar pra vocês, viu, não faço ideia do que isso significa, deixa eu abrir aqui, na verdade eu tenho que trocar aqui por um adaptador, né, e aí essa tubulação, ela vai fazer o seguinte caminho, aqui é o retorno dela, então nós queremos que ela venha por aqui, venha por aqui, e eu quero que ela passe dentro da água, resfriando, não me parece muito inteligente fazer isso dessa forma, mas é o que tem pra hoje, a ponte aqui, ela vai vir ao contrário, ela vai vir de lá pra cá, então é uma ponte pra cada, assim, e aqui dentro, meu melhor cano, vou dar a pausa aqui, senão eles vão construir, depois vai trocar o cano, então eu já vou fazer os canos já, agora, e aí eu completo aqui com, esse aqui, senão vai dar ruim, eles trocam o cano, é o inferno, aí pronto, com certeza, essa não é a maneira mais inteligente de ser feito, tá, e aí, o cano vem por aqui, e volta, por aqui, na volta não, na verdade ele vai, né, por aqui por cima, é, eu abri aqui pra jogar uma água aqui dentro, mas eu acho que, fechar aqui, acho que é melhor, como é que tá o pluma squash, tá indo, mamute, tá indo, eu acho que eu tenho churrasco, mas eu não liberei pra comer churrasco, né, é, mas tem pouco também, a gente tá morrendo de fome, é a impressão minha, é, um quilo de churrasco, eu vou manter um só aqui, é pra manter um só, não é três, mas não, é um só, quanto eu tenho de, deixa eu ver aqui, trigo das neves, eu tenho três toneladas, de grão de trigo das neves, três toneladas, dá pra fazer um estrago de comida, na hora do desespero, a gente resolve com, o pão, com o pãozinho, caso der algum problema, pimenta, deixa eu ver quanto eu tenho de pimenta, coquinho, e aí a gente pode, pimenta, coquinho, eu tenho mais, não, eu coloquei pão apimentado ali, ô Zé, 450 quilos, vamos, fazer pão apimentado, pode botar aí no infinito, pão apimentado, ele nem tava, isso aqui vai subir a moral, porque tá, tô com probleminha de estresse, por causa do, do estimpando estourado, até estabilizar o oxigênio desse lado aqui, vai demorar um pouquinho ainda, ó, aqui em cima na parte onde eles dormem, ainda tá 4 quilos, aqui em cima tá quase 5, mas eu acho que muito tem a ver com esses gás, derrados que entraram aqui em cima, eu vou tirar alguns blocos desse aqui, pra dar uma diminuída na pressão, e tirar esses gás, tirar esse bloquinho, é que se tirar o bloco, perde, perde o quarto, né, tirar aqui, tirar aqui, desse lado também, vou dar uma abaixada na pressão aqui, ei, topa um apimentado torando, vai, 3 cozinheiros, brinca, eu nem sabia que tinha 3 cozinheiros, nem sabia, vamos lá, vamos fazer esse resfriamento da água aqui, que eu quero ver se eu consigo, melhorar, essa produção de neve, pior que não tá faltando muito, porque é difícil ver aqui, parar por fertilização, a foquinha aqui foi laçada, é que ninguém veio levar ela ainda, mas ela já foi laçada, ó, tá bonito aqui, tirar aqui pra construir os canos, de baixo, aí aqui eu vou colocar, um esvaziador, liberar mais néctar lá em cima, podia tá mais perto desse néctar aí Marcelo, podia né, o que tá acontecendo aqui, parou de puxar, não, é que eu tenho bastante mesmo agora, você nem porque que eu fiz isso não, podia estourar a garrafa lá embaixo, não faz nem sentido eu mandar esvaziar com garrafinha lá, os duplicantes tão chique hein, vão comer pão apimentado agora, aqui ó, não faz nem sentido, eles conseguem descer lá, deixa eu só estourar essa garrafa aqui, pra eu jogar o néctar pra lá, eu posso pegar o néctar daqui ó, ou daqui né, aqui ó, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, se eu subir aqui, eu não consigo construir, na verdade eu consigo né, só eu tirar mais um bloco ali, sobe aqui, e entra com uma ponte aqui, cadê, vamos puxar a garrafa agora, eu preciso memorizar os locais, porque tá, tá longe demais as coisas, deixa eu memorizar a cozinha aqui, no control 1, beleza, faz mais um reservatório aí, e leva embora o néctar, e vamos colocar, a parte de baixo do mapa aqui, principalmente essa área aqui, no control 2, aí, shift 1, shift 2, pronto, tá bom, construíram todos os canos, como é que tá a situação, ok, faltou só as pontas aqui né, porque o néctar já tá subindo, eu mandei trazer pra cá o néctar, não né, eu cancelei, parabéns Marcelo, shift 1, aí, boa, néctar, shift 2, aí garoto, move pra cá, pronto, vai ficar 5 toneladas ali, e aí aqui, essa ponte pra cá, e essa daqui é voltando, e aqui vai dar o resfriamento, aí aqui, vai secando o radiador, outra ponte aqui, e retorna pra cá, isso aqui é meio que temporário, tá, porque quando tiver lá embaixo, lá, a parte do resfriamento, lá, vão ter vários resfriadores aquáticos, lá, fazendo, esse trampo, e aí, eu preciso jogar aqui, um pouco de água, e dar um pouquinho dessa água poluída aqui, saída de líquido, quanto cano hein, tem que jogar duas águas aqui, uma pra derreter realmente, pra vaporizar, e a outra, pra só fazer o vácuo, na parte de cima, então, aqui a temperatura, não pode, passar de zero, então, a gente tem que pôr no máximo, 14 arriscado, tá, 14 arriscado, então, vamos pôr 15, porque aí, vai ficar 1 grau, a temperatura, tem água aqui, depois a gente dá uma roubadinha, nessa água, pra jogar aqui por cima, mais já, eu só subi um pouco mais, que senão, pode dar problema depois, né, se eu plugar aqui, já começa a funcionar, ó, já começa o giro, só que tá desligado ainda, porque não está, a água que tá passando aqui, tá passando, o, o néctar que tá passando aqui, muito gelado já, né, o néctar que tá, menos 16, aí, ó, vamos ver como é que ele vai sair, aqui na ponta, já tá 19, já, 32, e vai sair aqui a, 40, não foi isso? E aí, de novo, ele dá o giro, é, só precisa de mais, será que vai precisar de mais néctar mesmo? Eu trouxe pra cá, mas pelo visto, não vai precisar, tem bastante aqui ainda, achei que ia usar mais, é, tá saindo, mais ou menos, a 30 graus, qual que é a intenção aqui? Diminuir a temperatura da água, pra que a neve seja produzida mais rápido, a neve sendo produzida mais rápida, eu consigo produzir mais rápido o etanol das focas, bom, pelo visto as focas tá tudo ok, só faltou o Critter Condo, né, mas ainda não tem o suficiente, mano, não tá dando conta a produção, quantos trajes ainda tem quebrado? Tem quase nada, olha isso, deixa eu ver quantos trajes desgastados tem, 35 ainda pra ser consertado, consertado, 35, mas tão consertando, essa é a parte boa, bom, tem trajes que tão parando aqui, mas é porque, tá parada realmente a entrega aqui, né, mas vamos deixar eles consertar os trajes, já baixou pra 33, é, o ideal mesmo, era eu voltar essa produção aqui, essa produção é importante pra mim, só que agora a água já não vem mais daqui, né, fala nisso, como é que tá a água lá embaixo? Vou meter isso aqui no, o Control 3 aqui, é importante eu ficar de olho nessa água aqui, aí, pronto, bastante ainda, eu tô, a minha preocupação atual era, era só a comida mesmo, tá, tá baixando a temperatura, bem na manhinha, mas tá baixando, tá, aqui, tem quanto já, tá bom, ou se eu pegasse essa garrafa aqui de néctar, aí vai virar vapor, aí eu vou, vou perder, né, o néctar quente não faz sentido, o néctar gelado faz, tem muito mais, tem muito mais sentido, vamos pegar aqui agora, vou, engolar aqui, pronto, e aí vamos entrar com a água por cima agora, assim, me parece que já não tá dando mais conta, tá, o, os geradores, ó, não tá, não carrega, já era esperado, tá, em algum momento, ia ter que dar ruim, tava pensando em copiar esse cabra aqui inteiro, e jogar ele pro lado de cá, dobrar, dobrar a meta, beleza, agora eu tenho que tirar daqui esses gases, e pra tirar esses gases daqui, eu preciso do bloco permeável, ô, filha da mãe, olha o que que ele fez, ele jogou a água aqui, e ficou o cloro aqui, pô, essa bolinha de cloro não me atrapalha não, certo, pode picotar isso aqui, não precisa mais, isso aqui, sai tudo, e isso aqui isola, não tá chegando água, ah tá, pensei que não tava chegando água, importante aqui ficar de olho no hidrogênio, tá, ele não pode ficar muito baixo não, aqui embaixo tá 61 quilos de hidrogênio, então tá tranquilo, se eu, até se eu colocasse um sensor aqui, seria interessante pra eu saber quando o meu hidrogênio é uma pingolada, mas eu vou fazer diferente, eu vou, fazer aquilo que eu falei, eu vou quebrar aqui, vou dobrar, isso aqui, não quero arriscar não, vou arrancar essas escadas aqui, pra gente começar essa brincadeira, porque eles estão todos com a atualização do engenheiro, todos estão, então cada um aqui tá gerando 1.2, faltou alguma coisa aqui? Faltou, conectar a turbina, ela já me ajuda na brincadeira, eu poderia, já que a energia tá dando essas, é que não adianta, é o que eu falei pra vocês, o cabo de 50k não vai chegar nem perto do que essa base vai exigir, então em algum momento eu vou ter que separar realmente as produções, não vai ter jeito, e o que tá gastando realmente muita energia, no momento são as estações de lançamento de traje, quanto baixou a temperatura aqui? Já chegou a 50 graus, isso é legal, ela tá vindo a quanto de lá? Ela tá vindo a 14, só que ela tá saindo daqui, eu tô foco nas focas, tá saindo a 28, é, a última água aqui da ponta tá 59, e a lá do canto lá tá 49, tá com 10 graus de diferença, tá bom, é, vamos jogar alguma coisa aqui no chão, pra essas turbinas trocar a temperatura mais fácil, é, o mercúrio não é uma boa ideia não, bom, tá 10 graus aqui, eu vou fazer o seguinte, só vou isolar, aí elas mantêm, se esse caso eu ver que, que não vai dar conta, eu abro ali e jogo um líquido no chão, porque vai resfriar primeiro as turbinas, essa porcaria aqui, tá 1 grau de diferença, pra, pra funcionar, eu acho que essa água poluída que tá vindo daqui, ah, ela já tá vindo desse outro aqui, ó, a gente tá passando a menos 10, ué, se ela tá a menos 10, como é que tá aqui? Ah, já tá interessante já, 40 graus, se eu passasse esse cano um pra baixo, eu acho que o problema aqui é, é a distância mesmo, passar esse cano aqui, ó, as turbinas já, botaram pra atorar, entrou ainda oxigênio poluído aqui, filha da mãe, deixa eu ver aqui, é, o cloro não tinha problema, porque ele fica embaixo, o problema foi o oxigênio poluído mesmo, ele vai atrapalhar as, pelo menos uma entrada, ele vai atrapalhar, é, fazer o que? Pô, não custava nada ter uma entrada de líquido na, na máquina de gelo, hein, o que custava pros desenvolvedores, mano? Na vida real, a máquina de gelo, você não fica carregando a água nela, manualmente, pô, você tem um cano de entrada, na porcaria da máquina de gelo, ai, tá, pelo menos regularizou de novo a produção de, de pluma squash, vamos arrancar, tudo isso aqui, que a intenção é, dobrar essa meta aqui, essa escada aqui também sai fora, aqui vai passar em cima de onde eu estou descendo os transformadores, né, que eles estão descendo por aqui, ó, mas não tem problema, a gente vai ter bastante linhas, disponíveis, fora da área deles, ó, deu certo, ó, deu certo, perfeito, é, traz desgastados, baixou pra 30, tô de olho, tô de olho, deixa eu ver o que aconteceu com os gases lá em cima que eu abri, caramba, ainda tem oxigênio poluído indo embora ali, que filha da mãe, mano, aqui meio que zerou, né, mas ainda tá, a pressão tá muito alta, e os caras amassando o pão apimentado, tá, vamos deixar mais um tempo aqui, indo embora, oxigênio, em termos de gases, vamos ver como é que tá, ó, tá legal, tá bacana, olha, tinha muito oxigênio poluído parado aqui, aquela bolha de oxigênio poluído que tinha travando tudo aqui sumiu, só lá embaixo agora que tem, esse cloro e esse gás natural me atrapalhando aqui, esse é aqui, bom, aqui nem adianta eu construir, né, eu fiz isso aqui, mas é besteira, pode tirar tudo aqui, deixa que eles vão amassando aqui os gases errados, porque aqui embaixo aqui não tem problema ter gás errado, tá, o problema é daqui pra cima, aqui não tem problema, depois ainda vai uma reserva natural, mas eu tô preocupado mesmo é com isso aqui, ó, isso aqui tá sendo a minha menina dos olhos, o que que eu vou fazer? Eu estabilizando essa parte da produção de, de alimento de novo, eu acho que seria legal eu partir já pra, pra cá, pra baixo, pra câmara de vapor, tá, porque partindo pra câmara de vapor, eu, deixa eu pensar, eu inicio a minha extração de petróleo bruto, ó, deu certo aqui, ou entrou água errada aqui, eu nem vi, né, mas eu tenho os filtros lá pra, pra dar conta, se entrou, passou pelo filtro e eu nem vi, é isso mesmo, vou focar no, na sala de vapor, e aí eu inicio a produção de petróleo, infinito, né, porque o ganho é maior do que a perda, a gente entra com um quilo de água, nesse cara aqui, ele devolve 3.33 quilos de petróleo, e aí se a gente converter um pra um o petróleo, ao invés de usar a refinaria, cozinhar o petróleo, a gente vai ter 3.33 de petróleo, né, esse cara aqui, se a gente for pegar por base aqui, o gerador a petróleo, por exemplo, ele consome 2 quilos, é, por segundo, de petróleo, e ele devolve 750 gramas de água poluída, tá, então, o que ele produzir de água poluída, a gente converte de novo em água, e volta de novo ali pra, pra, pra fonte, e tem um ciclo infinito, de produção de energia, e, é, é bem forte, é bem forte, mas geralmente eu não uso, porque não tem muita necessidade, mas parece que dessa vez vai ter, parece que dessa vez azedou o pé do frango, eu já tô começando a ficar preocupado, é com a quantidade de material que eu tenho disponível, parece que tá, tá dando ruim, desmonto aqui, desmonto aqui, bom, eu sei que, minério de ferro tem bastante, então isso quer dizer que eu vou ter bastante aço também, etanol tem bastante, a produção de etanol tá legalzinha, é, eu não fechei aqui ainda, eu quero ver se tá subindo, ó, começou a aparecer neve aqui agora, o problema é que a produtividade da neve, depende também, do quão rápido os duplicantes, tão vindo entregar água na máquina de gelo, e isso porque eles, bufaram a máquina de gelo né, eles dobraram a capacidade dela, era 30, no geral a temperatura aqui tá baixando, ó, baixou pra 34, já aqui ó, lembrando que aqui tava 70 graus tá, então aqui deve tá 44, não, tá 48, que deu bom ó, esse segundo aqui nem tá funcionando mais, pra gente acelerar esse processo, eu podia ligar o outro também, só pra acelerar o processo, eu vou colocar esse segundo aqui, a 9 graus, opa 9, só pra acelerar o processo, e parece que a temperatura das turbinas estabilizou, bem aqui, tá tranquilo, a temperatura do vapor, tá estabilizada também, é o que tudo indica, e tá gerando um pouco de corrente aqui né, pra, de tensão né, 350 mais ou menos nesse aqui, 300 nesse aqui ó, pelo menos 600, metade de um, de um, de um resfriador desse aqui, elas tão suprindo, bom, os três viveiros, tão funcionando, ó, aqui já travou, aparentemente funcionou, mas como eu falei, provavelmente, não é a maneira mais inteligente, de ser feito tá, só tô pensando, tentando pensar aqui, e qual seria, o ideal, porque manter a água, a zero graus, não é fácil não viu, bom, tem a combinação dos geysers né, geyser quente, com geyser frio, mas não tem geyser de água, no planeta, se tivesse seria melhor, mas aí também não é desculpa, porque eu posso, filtrar a água, ó, traje desgastado, baixou pra 10, e parece que os viveiros, tão quase cheios, é, no final das contas, deu tudo certo gente, 5 criaturas aqui, 4 criaturas aqui, e aqui embaixo já tem 8, então aqui já estralou já né, é, tá certinho, já tem 8, o problema do sensor aqui tá, não é o que tá passando dentro do, do cano não tá, porque aqui a gente pode ir longe aqui, com o néctar, pode ir até menos 86, com o néctar, o problema é a água lá, tá, a ideia aqui é manter a temperatura da água baixa, então, o que tá passando dentro do, do tubo, bom, se eu tivesse só uma poça grande de água, né, eu não precisaria ter isso tudo aqui de bomba manual, eu pus mais pelo visual mesmo né, eu poderia só fazer um lugar grande, com água fria, e colocar todas essas, essas máquinas de gelo, pra uma bomba só, não teria problema nenhum, porque eles só puxam 60 kg, 60 kg mano, é, é, é nada comparado ao, ao que essa, tem aqui embaixo dessa bomba aqui, então foi mais pelo visual mesmo, só pra deixar explicar, porque tem que explicar tudo né, ó, beleza, consegui resolver o problema dos trajes desgastados, certo, resolvi o problema da temperatura da água aqui, parece que todos os trajes agora estão ok, e aí, a comida voltou a subir, só que talvez não por muito tempo, porque o grão de trigo das neves já tá em 200 kg, a pimenta coquinho tá em 162, eu poderia até voltar com esse trigo das neves aqui, só pra gente ter o tempo de mexer lá embaixo, com as turbinas e com o petróleo, eu acho que eu vou fazer isso tá, eu vou regularizar de novo, essa pressão, acho que é melhor, regularizar de novo essa pressão aqui, e aí eu volto a produzir, aqui é zero, pra levar embora essas focas daqui, e distribuir os outros, e aí a gente fica livre, pra poder mexer lá embaixo, pra parte, essa vai demorar viu, essa vai demorar, esse projeto aqui é grande, só que ainda falta aumentar a produção energética, vamos puxar aqui, a cela aqui, senão isso aqui vai embora, e também botar essa fumarola pra jogo né, o pior que aqui lascou né, mas é isso, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, tchau, 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 tchau,